Livraria Imperial lança a 17ª edição do livro Fé e Ação, uma homenagem a São Marcos. A Livraria Imperial Produtos Religiosos, com sede em Formosa do Oeste, há 17 anos, sob a direção do casal, Lucilene e Zemenoli realizou na noite do dia 22 de dezembro de 2017 a tradicional confraternização de fim de ano, entre diretores, colaboradores e seus familiares. A festa aconteceu no Salão da Igreja Santo Antônio, em Formosa do Oeste. Lucilene e Zemenoli foram, mais uma vez, perfeitos anfitriões, ao dispensarem uma atenção especial a cada um dos colaboradores e seus familiares. Estava tudo perfeito, a começar pela decoração de muito bom gosto e apropriada para o evento, somando ao delicioso jantar preparado especialmente para a ocasião pelo buffet Parrales. Após a recepção, os convidados assistiram um vídeo sobre a trajetória de sucesso da Livraria Imperial, bem como uma homenagem prestada aos colaboradores. O radialista Valsir dos Santos, filho da Terra, como convidado especial para o cerimonial, foi também homenageado. O casal Lucilene e Zemenoli fizeram os agradecimentos especiais a todos os colaboradores e seus familiares, desejando a cada um um feliz Natal e próspero Ano Novo. Na oportunidade, Lucilene descreveu sobre a 17ª edição do livro Fé e Ação, que será o carro-chefe na venda dos produtos religiosos em 2018. Após o jantar, teve início o momento mais esperado da noite, o sorteio de 13 valiosos prêmios pelo sistema de bingo, com cartelas doadas somente para os colaboradores, tendo como destaque uma moto Honda Sport 160. Foi realmente uma noite memorável à confraternização de fim de ano, em 2017, da Livraria Imperial de Formosa do Oeste. Ele começou como vendedor de livro, depois passou a ser dono, e hoje, 17 anos depois, é um dos principais empresários da cidade de Formosa do Oeste. Zé, você imaginava que quando você pensou em fundar a sua livraria, chegaria onde você chegou hoje? Não, Ademir, é que a gente começou, na época, vendendo livro. Eu trabalhava na prefeitura e comecei, no meu período que eu tinha de folga, por exemplo, de férias, eu comecei a vender livro. E comecei a perceber que dava resultado. Sim, o trabalho, um trabalho bem feito. E comecei a montar o livro, própria conta minha, comecei a montar o livro. Lá no BNH, eu trabalhando, meus filhos, e o pessoal junto ali, os vizinhos, e começamos aos poucos. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu chegar num patamar, assim, que a Imperial hoje, ela é reconhecida mundialmente, dentro do Estado brasileiro. Hoje, ela é conhecida em todo o Estado. Até Portugal, porque a gente já chegou a vender livro para Portugal, certo? Paraguai, México. Então, eu, para mim, é uma honra, hoje, eu ter falado da minha empresa, a Imperial. É uma honra para mim. Porque eu acho que a Imperial hoje é uma fonte de trabalho para muita gente, certo? Que possa trabalhar, ganhar o pão de cada dia, honestamente. Eu, para mim, é uma honra muito grande. Eu, quando eu falo da minha empresa, Imperial, eu nunca esperava que a Imperial chegava tão longe. Eu não esperava isso aí. Porque, como o gari, e começar a vender os livrinhos na porta, lá no BNH, atrás, na rua Alfredo Fregulha, número 83, putz, é, é uma honra para mim, hoje, falar da minha empresa. Isso, para mim, é uma honra. Apesar de ser um ano difícil, com crise moral, crise política, crise financeira, a Imperial mantém firme a sua confaternização no final de ano, com os familiares, com os vendedores daqui da região, e eles estão sempre presentes, né? Sim, claro, porque eu acho assim, que a Imperial hoje, como ela tem um nome, ela tem que ter o respaldo para poder trabalhar e manter esse final de ano, essa confraternização com todos os vendedores, todo final de ano. Inclusive, agora, com fé em Deus, a gente está terminando o nosso salão de eventos, certo? E eu quero que, talvez, em março, a gente queira inaugurar, eu já, para final de ano, já quero fazer no meu próprio salão de eventos. A confraternização, junto com meus funcionários, junto com meus vendedores, não são vendedores, são meus parceiros. Porque, desde que você tem uma empresa, você não tem vendedor, você não tem nada. Você tem parceiros, que estão ali o tempo inteiro, ajudando, trabalhando. Graças a Deus, a minha empresa está em pé, a coroa está erguida, porque o nome dela é Imperial. Obrigado. O nome já diz, Imperial, né? Isso. Lu, começou atrás do grande homem, sempre a grande mulher, depois do lado, e agora, na frente do grande homem, a grande mulher. E o Zé fala, agora há pouco, a Demir aqui vai falar do livro e a Lu. Ela é que monta o livro, ela é que estuda, ela é que prepara. Como é que está aí a expectativa para a 17ª edição? Como é que vai chamar? É uma homenagem a São Marcos? Fala para a gente aí. Então, o livro desse ano vai ser... É voltado para São Marcos, né? Porque o evangelho desse ano, a liturgia, o ano litúrgico é de São Marcos. Então, a gente colocou São Marcos aqui na capa, para homenagear o santo. E a fé em ação. Por que fé em ação? Porque eu acho assim, não adianta você ter fé e não agir, né? Tem que ter fé, mas tem que agir. Até para sair e vender um livro desse aqui, a pessoa tem que acreditar no que ela está fazendo. Então, a gente trabalha, a nossa empresa busca levar um pouco de esperança, um pouco mais de fé, para quem recebe o livro. Tem muita gente que fica o ano inteiro esperando esse livro chegar lá. Cada lançamento, para eles, é uma conquista. E esse ano aqui, nós vamos colocar um pouco, algo diferente no livro. Nós vamos falar um pouco da vida dos santos. Vamos falar da vida de um santo que a gente, assim, é muito crítico, né? Eu até recebo muita ligação, o povo me pergunta, você conhece São Cipriano? Então, existe aquela lenda de São Cipriano. Então, eu passei, está com quatro anos que eu estudo a vida de São Cipriano, junto com o padre, que é um padre que eu conversei com ele bastante, eu e ele chegamos na conclusão. Então, eu pesquisei a vida de São Cipriano e descobri que ele virou um santo. Sim, ele era um bruxo que virou santo, através de uma santa justina, que era uma moça que virou a justina, que virou a santa, né? Então, eu coloquei isso aí, coloquei a vida do santo para poder relatar também a vida dele. E mais os benzimentos. A gente vai continuar com a viagem para a Aparecida. Isso aqui não vai alterar no livro, nós estamos com um casal aí hoje também, que fez a viagem desse ano. E a gente trouxe um ano passado, esse ano. Tem algumas viagens ainda que estão soltas por aí, que o povo não sei se comprou, guardou, ainda não procurou a gente, mas se procurar a gente vai fazer também as viagens. Mas já estamos colocando mais outras nessa edição aqui. Isso aqui a gente não pretende parar. Muito bem, obrigado pela disponibilidade. Zé quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu quero falar um pouco, que eu não falei, é o seguinte, eu agradeço muito a minha esposa, porque a gente está com sete anos juntos agora, certo? E eu vou te falar, viu? Isso aqui é uma guerreira, é uma mulher batalhadora, está do meu lado o tempo inteiro. Eu acho assim, que não adianta o homem querer falar que ele manda, não. A mulher manda muito mais. Então a gente fez uma parceria, nós dois, e deu certo. Graças a Deus, agradeço muito a minha esposa, a compreensão dela, porque para aguentar um velhinho também igual eu, não é fácil não, filho. Porque o bicho é brabo, hein? Mas está aí. Tem que dar uma medalha. Tem que dar uma medalha. Eu acho que já ganhou já, mas nós estamos por aí, porque eu agradeço muito a ela também, porque nós dois batalhar juntos e com fé e com vontade, porque senão nós não era nada. Uma das coisas que a livraria imperial tem feito nos últimos tempos é sortear uma passagem para a Aparecida do Norte. E no último ano, quem fez essa viagem foi a senhora Ivonete, moradora de Corbelia, que ganhou, aliás, a mãe dela ganhou e passou para ela. Ivonete, você ganhou então a passagem, a sua mãe, e foi para a Aparecida com tudo pago, tudo igualzinho a livraria fala. Igual a livraria fala. Minha mãe, eu estava querendo ir, né? Daí ela falou, ah, pega a minha passagem que eu ganhei, né? Daí eu falei, mas que passagem? Daí eu fui ver, que ela não sabe ler, e estava lá. Aí a gente pegou o livro, ligou para a Lucilene, e daí deu tudo certo. A Lucilene foi lá em casa, pegou nós lá, de carro particular, trouxe nós, posamos no hotel dela, e daí fomos para a Aparecida, tudo livre, tudo pago, pagamos nadinha. Quantos dias você ficou lá? Nós chegamos sábado, de tarde, e saímos quarta-feira, não, terça, né? Terça-feira de manhã. Tua vontade mesmo de conhecer a Aparecida, ou só já conhecia? Gente, que vontade de ficar mais e mais, mas não, foi bom, foi ótimo. Conhecemos a maior parte lá, né? Que bondinho, de tudo eles mostraram para nós, hotel livre, tratamento ótimo, passamos três dias maravilhosos, muito bom. Para aqueles que ainda têm alguma dúvida de que é verdadeira essa promoção da Livraria Imperial, então a senhora está aqui para dar o testemunho de que pode confiar. Verdadeiro, sim, minha mãe comprou e guardou o livro lá, e passou-se um ano, e daí ela falou assim, ah, pega meu livro lá, usa minha passagem, aí eu fui conferir, era verdadeiro, e eu usei, porque minha mãe estava com problema de saúde, né? Não pôde ir. Daí nós fomos, usamos e foi ótimo. Na noite da confraternização da Livraria Imperial, em Formosa do Oeste, no dia 22 de dezembro de 2017, nós conversamos com o Anselmo, que já faz cinco anos, que faz parte da equipe da Livraria Imperial, ele vai dar um testemunho para a gente aqui, do que ele acha de trabalhar na Livraria Imperial. Então, olha, eu estou muito satisfeito, tipo assim, a gente com muita dedicação, material muito bom, os CDs, os livros, e como o Zé Menoli e a Lucilene, como pessoas, um ser humano bacaníssimo, sempre atendendo a gente com humildade, e a gente só tem a falar bem, é uma empresa séria, material bom, e a gente está muito contente, né, de estar levando um produto de excelente qualidade para as famílias, e graças a Deus, estamos muito contentes de estar trabalhando, né, faz bastante tempo que a gente está com eles. Eu faço bastante tempo que eu trabalho na Imperial, e eu sou muito feliz de trabalhar nessa empresa, porque é uma empresa onde eu posso trabalhar autônomo, eu mesma faço o meu salário, e ela dá muita oportunidade, se não fosse por essa empresa, eu nem teria ido trabalhando, né, porque é muito complicado achar um emprego, assim. Ah, eu agradeço a Lucilene e ao Zé, né, por ter aberto essa empresa e dado a oportunidade a todos nós, e que eles continuem crescendo, né, e fazendo o trabalho deles. Eu estou muito contente, graças a Deus, que nesses cinco anos que eu comecei a mexer com a Imperial, sempre fui abençoada por Deus, sempre tive o número de juízes alcançado, com fé em Deus, trabalho, graças a Deus, tem a gracia muito a Lucilene e o Zé Menor, que isso tem abençoado na sua vida nossa, e o número de juízes eu alcancei sempre, graças a Deus, com a Imperial. Satisfeita, tenho conquistado bastante coisas que talvez em outro serviço não teria capacidade de conquistar, e não tenho do que reclamar, é um trabalho super flexível, a gente faz o nosso próprio horário, assim, eu comecei a trabalhar já faz uns 10 anos, aí eu morava aqui, viajava, ficava 45 dias fora, e voltava, ficava 15 dias aqui na cidade. Depois, com o decorrer do tempo, e passando por várias cidades, eu fui percebendo que alguma delas eu poderia escolher para morar. Aí eu escolhi Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que decidi ficar por lá. Aí eu levei a minha criança também, meu filho hoje já tem 8 anos, né, aí eu trabalho lá, ele estuda lá, trabalho de manhã até as 11h30, meio-dia, volto para casa, descanso, passo a tarde todinha com meu filho, e a tarde vou de tardezinha para a faculdade, então, para mim, não tenho do que reclamar, e jamais trocaria esse serviço por outro. Estou satisfeito, tem muito tempo que eu rendo o livro, né, eu dependo muito disso aí, e gosto, né. A gente tem que levar a palavra nas casas das famílias, né, seja elas precisando ou não. Muito, muito, o Imperial tem um material muito bom, e eles atendem a gente super bem também, dá muita atenção para a gente, vendedor. Estou gostando muito, muito mesmo de trabalhar com eles, de fazer parte da equipe aí da Imperial. Vocês, ouviram, você fala assim, estou gostando porque atende bem, produto bom, o que é que vocês, como vendedor, o que é que vocês precisam mesmo para falar que está bom? É o produto, preço, atendimento, atenção? É, o produto, né, o preço e o atendimento principalmente, né, e eles atendem a gente super bem, não tem diferença de vendedor, aquele que vende mais, que vende menos, o atendimento deles é 100%. E o material também, né, que o material, faz 15 anos que eu trabalho com venda, mas igual esse material que eu estou trabalhando agora, está sendo o melhor, né, todo esse tempo que eu estou trabalhando. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto